Agora ficou claro, WhatsApp é a vontade. Ter o WhatsApp a vontade na Claro é poder mandar mensagem pra todo mundo sem descontar da internet. Na verdade, é mais que isso. É poder também mandar quantas mensagens de áudio você quiser ou quantas fotos você quiser. Fique atento, links que levam pra fora do WhatsApp e ligações pelo aplicativo são descontados da franquia. Mas fica tranquilo, você pode mandar mensagem pra sua tia lá do Japão. Ou mandar selfie pro crush da festa de São João. Mandar áudio pro seu pai em Jaraguá ou administrar um grupo pra lá de Bagdá. Ter tudo isso sem descontar da franquia, isso é novo. E aí, tá dentro? Tô dentro!